E foi inaugurada nesta sexta-feira, 6 de junho, a sexta loja da rede de supermercados SupriLar, aqui em Itabela. Essa inauguração já era esperada, a Itabela estava precisando de uma loja nesse tipo que atende na qualidade do cliente que tem aqui, que é um cliente especial, que é um cliente da zona rural e também o cliente da região. E as promoções para a inauguração de hoje? As promoções estão aí bombando, tem a parte de cereais, tem carnes, tem a parte de iogurte, toda a parte de laticínio está na promoção. Gabriel, conta para a gente sobre essa parceria aqui com o SupriLar Supermercado. É uma parceria que já vem de algum tempo, é uma satisfação realmente atendê-los. A gente realmente tem a retribuição não só financeira, mas a retribuição do carinho e o reconhecimento que é muito importante. Andréia, conta para a gente o que você achou da inauguração hoje aqui do SupriLar? Ah, sensacional. Itabela está precisando mesmo de investimentos aqui, tem muita gente, a população está carente. De um lugar assim, com preço bom, para a população carente, porque todo mundo consome, todo mundo compra e todo mundo quer uma promoção, né? Muita coisa com preço em conta, isso aí, eu estou feliz. Gostei, estou fazendo uma boa compra. Estou surpreendida com a festa do SupriLar. Várias coisas deliciosas, muito gostosas as coisas. A loja está linda, surpreendente, os donos estão de parabéns. Aqui está sendo tudo bom, está barato, o preço está ótimo, maravilhoso. Não tem que reclamar, o povo está gostando demais. É, eu mesmo, inclusive, eu só compro aqui, nesse mercado. E aí, né, caminho, eu acho assim, muita economia aqui, né, bem melhor do que nos outros mercados. Porque aqui, todas as vezes, nós entendemos de tudo, né? E acontece que lá no mercado não é assim. É a carne, é um bom preço. Ah, eu achei uma maravilha. Era o que estava faltando aqui dentro de Itabela. Era só esta oportunidade agora que apareceu para a população de Itabela. Que a gente não acha, não, um preço melhor do que isso aqui, não acha mais, não. Estou aqui mesmo. É bom demais, vale a pena. As coisas mais baratas, né? O que vale é isso. Caro, o pessoal não compra, não. Se for preço muito caro, o povo não compra de maneira alguma, isola para o canto e já era. É desse jeito. Mas aqui o preço é bom. É bom. Diego, conta para a gente a expectativa da inauguração do Suprilá aqui em Itabela. É, bom dia, primeiramente, agradecer a Deus. É, a expectativa aqui estava enorme perante a população em Itabela, que estava esperando esse grande dia dessa inauguração. E graças a Deus está sendo um sucesso. E dizer que a população de Itabela vai sentir realmente agora o que é ter um supermercado com preço baixo, com qualidade, com bom atendimento. E Itabela está de parabéns. Mais uma vez nós queremos agradecer a população de Itabela. Dizer que o Suprilá veio para a cidade trazer oportunidade de emprego. Nós estamos empregando uma média de 30, 40 funcionários aqui. E movimentar a renda da cidade, porque são trabalhos de gráficas e etc. São pintores, são várias outras empresas que nós contactamos e fizemos parceria. Então, estamos extremamente felizes. Essa é a sexta loja. E nós viemos, assim, contradizer o que está acontecendo no Brasil. A porta de emprego está se fechando e o Suprilá vem com outra proposta. E quando tudo está dizendo que está ruim, nós do Suprilá, nós viemos abrir oportunidade de emprego. E Itabela está sendo contemplado com isso. Nós gostaríamos de agradecer a Deus e pelos empresários que vislumbraram essa grande oportunidade na cidade. Hoje nós estamos aqui, graças a Deus, abrindo a sexta loja em Itabela. Nós temos hoje quatro em Porto Seguro, um a Niuna. E essa aqui é a sexta. E quero aqui agradecer a Deus primeiramente, porque sem Ele nada disso estaria acontecendo. Agradecer também a todos os parceiros, fornecedores que acreditaram na gente, acreditam no Suprilá. E principalmente agradecer ao final, que é o cliente. É por causa dele que nós estamos aqui. Como eu sempre digo em todos os meus discursos, nós não somos o proprietário. Nós somos administradores da loja. O proprietário realmente é o cliente que vem e compra e deixa seu dinheiro para que seja pago o salário do funcionário, seja pago o salário dos proprietários. E assim todo mundo ganha com isso. Aquele que não teve tempo ainda de vir hoje na inauguração, a inauguração vai durar aí uma semana. Os preços baixos vão ser direto. Mas esses que ninguém nunca viu na cidade, vai estar acontecendo esse Black Friday de inauguração, que é uma marca do Suprilá também. Deixar claro que o Black Friday já é uma marca. Estamos trazendo para Itabela uma novidade para Itabela. E vai estar acontecendo até dia 14, sábado. De sábado agora, de amanhã, a 8. Ainda vai ter muita promoção. E depois da inauguração, as promoções vão continuar, os preços baixos vão continuar, porque é uma marca do Suprilácio para o mercado. Muito obrigado a todos e estejam todos convidados. Prefeito, eu queria primeiro agradecer a sua presença aqui e fazer uma pergunta assim. Qual é a importância desse empreendimento para o senhor, onde está gerando vários empregos, várias pessoas? Tá. Danilo, primeiramente, eu quero agradecer a Danilo e ao Diego, a Rede Suprilácio. Grande importância para Itabela. Itabela só ganha com isso. As pessoas estão acreditando em Itabela. É geração de emprego, é renda para a nossa cidade. E feliz que, além de tudo, vocês são meus amigos. É de grande forma. A porta está aberta para vocês aqui. Quero que Deus abençoe e cada dia vocês vejam mais a postura de um homem sincero que vocês têm. Deus vai abençoar e já está abençoado para abençoar mais nesse começo. Parabéns, Diego. Parabéns, Danilo. E vocês sejam bem-vindos a nossa cidade. Muito obrigado. Eu quero aproveitar a oportunidade para agradecer. Anunciei em todos os rádios, em todos os lugares, e vizinho, em paz, presidente. Quero agradecer pela parceria da Prefeitura por ter ajudado a gente. A Prefeitura, o município, ganha com isso. Dois empresários chegaram na cidade. Quem tem que abrir a porta da realidade é vocês, não é isso. É nós que estão recebendo vocês. A gente é motivo de alegria e satisfação. Mais geração de emprego na nossa cidade. Muito obrigado. E a nova loja fica aqui na rua Pedro Álvares Cabral, número 434, no centro de Itabela. Supermercado Supri Lá. A economia do seu lar.